E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, mais um vídeo de GTAzinho E hoje é de última equipe sobrevivente, porque vocês pedem, porque vocês gostam e o processo é tranquilão Como é que funciona, jovens? A gente vai... É corrida dos snipers, né? Uma galera vai ficar de sniper de um lado e outra galera vai tá fazendo parkour do outro lado Então o nosso objetivo é chegar do ponto... Ó, a gente começou com parkour ou com sniper? Acho que a gente começou com sniper Acho que a gente começou com sniper esse papo, porque eu comecei... Deixa eu ver, não sei Não, começamos no parkour, beleza galera, é o seguinte, a gente tem que correr dos sniper Corre, quanto mais rápido correr melhor Nossa, eu quase caí, velho Eu quase caí, vamos lá, corre todo mundo Corre que os sniper vão mandar bala, cuzão Corre, parça Mas tem que correr separadinho, mano, se correr muito junto assim vai dar merda Ah, me fudi aí, ó, falei pra correr separado? Eu fui o primeiro! Eu fui o primeiro, jovens, a morrer, que merda Vamos olhar um pouquinho, vamos assistir um pouco, daqui a pouco eu corto e volto pra ela que eu for sniper Pior que ficar parado também é osso, né, velho? Porque assim, é complicado Olha os snipers lá, ó, vamos... Estamos acompanhando, a gente tá vendo o Zéu aqui E aí, Zéu, seu lindo, ele tá aqui no vídeo, olha que da hora Nossa, ele já mandou um belo salto ali e escalou... Mano, eu me fudi, velho Eu travei, eu falei, mano, tem que ir separadinho, mó vacilo aí todo mundo junto Que aí fica fácil dos caras acertarem, né, brother? Calma que se meu time ganhar na hora da sniper, ou se ganhar agora, a gente joga de novo provavelmente Vamos ver, ó, olha o Zéu, leque, se segura o Zéu de branco todo mundo Eita, eita, porra! Ó, ali é bloqueado, a entrada do busão, beleza Vai ter que correr, ó, a gente vai só acompanhando ali pelas duas câmeras, ó O meu time, ó, o Zéu tá indo muito bem, garoto Esse garoto é muito lenda mesmo, viu? Caralho, pior que ainda tem coisa pra cacete pra fazer, hein, velho Mas ele tá indo bem, tá indo bemzão Ó o perigo, olha o perigo, jovens, o tiro tá... Eita, cuzão! Eu não sei se o vídeo varou o metal, ou se o... Ou se ele tomou e deu lag e só registrou na frente, velho Mas caralho Caralho, foi tenso Bom, vamos lá, o Rafael tá aqui parado no começo O Rafael não saiu do início do mapa ainda Eu não sei o que acontece se ele ficar aí até o final Mas enfim, galera, eu vou cortar Deixa eu ver se tem mais alguém aqui correndo em alguma situação da hora Eu queria ver todo o percurso do parkour Ó o Japa Gamer, rapaz O Japa Gamer, tem alguém ali com ele Acho que é o Mity Lenda, não é? Ali, ó, o cabelo... É, o Mity Lenda tá ali, ó É o Japa Gamer e o Mity Lenda aqui Vamos ver se ele consegue, ó Passou Passou rápido, beleza, ó Já tá na subidinha ali, tá indo bem, mano Como é que tá indo bem? O Mity Lenda tá chegando no final, velho O que será que tem no final ali? Tinha que ter um botão lá no final, né? Um botão pra você apertar e explodir a galera que tá lá Ia ser divertido Nossa! Ah, tomou, caralho Sobrou só o Mity Lenda, velho Vamos ver o Mity Lenda, que o Mity Lenda é zica, já, viu? O Mity Lenda é zica Ele tá se preparando ali, ó Não dá pra passar agachado aqui, não? Caralho, mano Aqui a chance da merda é muito alta, hein? Ele parou Deixa eu ver se a gente consegue enxergar os snipers lá na ponta Ó, mano, é todo mundo focar Ah, ele tá tomando refri, ó Pra recuperar a vida Que malandro, já, velho E a reta aqui é final, ó Se liga Eu vou deixar, mano Tá emocionante ver isso aqui Se liga Preparou Foi Correu Nossa, é agora Nossa, nossa O tiro estourou ali na parede Continuou Parou Não deu, jovens Então é o seguinte Eu vou cortar Porque eu acho que o outro brother tá lá na base parado E eu volto Quando a gente tiver agora Com a Sniper Voltamos, jovens É o seguinte Estamos aqui Agora de sniper Agora Que eu quero ver o bagulho ficar louco, parça Vamos dar um passinho pro lado aqui, ó Agora é a hora Nossa senhora Essa é a hora que eu tava esperando Até most O pessoal já tá correndo por ali, ó Ali eu tô ligado que é um lugarzinho que a galera dá uma travada, ó Porque ali eles precisam Opa Dei um tiro na perna do Ramon César ali Mas não morreu Ali a galera trava Olha ali É ali o ponto Porque ali é uma subidinha difícil, ó Põe Ah, errei Calma Calma que agora eu vou acertar o próximo Ó, 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 ó Opa, errei Ai, cacete Ai, cacete Aê Consegui acertar o Pedro Calma Eu precisava mandar headshot aqui, velho Aí, acertei mais um tiro no pé ali de alguém, velho Caralho Calma É agora Eles vão travar ali, ó Oh, my Mano, é muito difícil, sério Tem mais um pra passar ali Mas foda-se Vamos pegar a galera que tá avançada aqui, ó Aqui tem uma subidinha Que também é 13, ó Se liga, se liga, se liga Ok Aê, garoto Matamos Tiro no patinho Opa Ai, errei Ali, ali, ali Vai passar, ali, vai passar Oh, my Calma Caralho, velho O negócio Alguém deu um bom caminhão ali, mano Ai, eu devia me distrair olhando pro caminhão Calma, ali, ó Ali vai ter subidinha, ó A subidinha ali que vai ser 13, ó Vamos pegar os caras aqui, ó Os caras aqui, ó Oh, errei Calma Calma que tem mais Calma que tem mais Ah, errei Calma Ah Ali, ó Ali vai ser o ponto Se pá, hein, jovens É aqui o ponto Agora que eu vou pegar a galera Pera aí, vamos esperar eles chegarem aqui, ó Olha, vai começar Vai começar a chegar a gente aqui, ó A minha visão tá muito ruim Porque ali é muito claro Por causa do céu Mas a pessoa vai ser um pontinho preto ali Eu acho que é a nossa chance ali, velho Eles vão tentar passar juntos ali, ó Olha, olha, olha Ah, acertei uma Não morreu Ah, eu errei aquele ali Calma, calma Recarrega, recarrega Tem um tiro ainda Tem um tiro ainda, jovens Ai, caralho Não acertei, velho Não é possível Ah, caceta Isso é muito divertido, velho Meu Deus Errei ali Calma, posiciona aqui Oh, errei, caceta Tá, eles vão estar escalando ali Daqui a pouquinho Ah, então Opa, acertei um tiro ali Que eu vi o sangue do cara voando Acertei dois tiros no maluco, velho Caraca, velho Isso é muito legal Meu Deus Calma Agora é a hora Deixa eu ver A galera subiu pra caramba Eles estão chegando no final ali, velho Teremos vencedores Errei Meu Deus Os caras chegaram no ponto final Opa, eu consegui matar um ali Mesmo na bazuca, ó Calma Eu preciso pegar os caras Agora fodeu, mano Os caras estão na bazuca E nós, velho Ai, meu Deus Tá tremendo tudo Tá tremendo tudo Bicho Nossa, o time inteiro dos caras Chegou ali, mano Ai, eu consegui acertar alguém ali Mano Arranquei o sangão ali Tem um missão em mim Mano Isso foi Insanamente divertido Velho Sério Que coisa mais legal Eu quero continuar assistindo E ver se ele existe Ai, ó O Miteleira Mano, se os caras mandassem Daquele negócio que tava em cima da gente A gente tinha uma estrutura em cima da gente Já caia na nossa cabeça Mas eu acho que o time dos caras venceu, mano O time dos caras venceu Puta Mas foi muito divertido Eu não sei se eu coloquei melhor de 5 Ou melhor de 3 Mas eu acho que eu coloquei melhor de 3 Então eu acho que como a gente já perdeu 2 A gente já foi derrotado Mas foi muito legal E se vocês quiserem mais partidas desse estilo Deixa o seu joinha aí embaixo Que é isso que vai me mostrar Que vocês gostaram É muito importante E eu trago mais partidas Desse modo de jogo muito louco Que é Parkour contra snipers Mano, foi muito legal Sério Eu curti pra caralho Pessoal, muito obrigado Por terem deixado o vídeo até aqui Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patifa Até O cara invisível Até a próxima E valeu